O que é um cisto no ovário? Os cistos nos ovários são pequenas formações que podem ser formadas inicialmente como folículos. Na verdade, toda mulher tem pequenos cistos. Os ultrassonografistas sempre nos dizem, olha, tem microcistos. O que são esses? São pequenos folículos. E quando você vai fazer um controle de ovulação, diz, olha, você tem um cisto de 15 milímetros compatível com folículo dominante. Os cistos são pequenas formações, como pequenas bolinhas cheias de líquido em geral, e a maioria delas são normais. São aqueles folículos que você terá, que ele vai evoluir e ele vai romper e liberar o ovulo. Mas, e será que acontece alguma coisa se ele não rompe? Quando eles superam certo tamanho, é aí onde nós vamos chamar de cistos. Então temos dois tipos de cistos. Os mais frequentes são os cistos no ovário e que são produzidos no ovário. Ou seja, que são aqueles cistos de característica funcional. O que significa cisto funcional? São cistos que começaram sendo pequenos folículos, que eles foram crescendo e, por alguma razão, depois de ter tido esse folículo natural, ele continuou crescendo e formou um cisto. Então nós vamos ver aqui um ovário normal, a trompa, esse ovário está de tamanho normal e aqui nós temos um ovário que está aumentado de tamanho. Esse ovário tem um cisto e é por isto que ele está aumentado de tamanho.